Esta é a casa de uma família de boias frias de barrinha. São pouco mais de três da madrugada e o pessoal já está de pé. Dona Maria deixou muita criança dormindo para preparar a comida do marido e das três filhas que vão passar o dia fora. Dona Maria, o que tem hoje? Arroz, feijão e frango. Aqui é o? Ali é o quacapé. O quacapé. Barrinha fica numa região de muito calor. Mesmo assim é preciso cobrir o corpo todo, cabeça, pescoço, braços, pernas, para evitar ferimento. As folhas de cana cortam como navalha. Madalena e Sara, as irmãs mais novas, gostam de sair bem arrumadinhas. Seu Jonas, o pai, cortou cana há mais de 20 anos. Agora tem um problema de coluna e precisou arrumar outro serviço. Ele cuida de um pequeno pomar no outro lado da cidade. Marta, a filha mais velha, é a segunda a sair. Ela é a que corta mais cana. É uma espécie de modelo para as irmãs. E as meninas também já estão de saída. Madalena, espera um pouquinho. Você gosta desse serviço? Tem que gostar, porque não tem outro. Você gosta desse serviço? Eu não. Quantos anos você tem? Treze. O que você gostaria de fazer? Outra coisa, estudar. Outras coisas. A cidade começa a se agitar ainda na maior escuridão. E o movimento dos caminhões é intenso. Desde as quatro e meia da manhã, o ruído dos motores se ouve na cidade toda. Já são quase seis e meia, estão saindo os últimos caminhões. Ser boia fria significa se acostumar a fogo, fumaça e poeira. De manhã, enquanto os caminhões de boias frias vão para o campo, outros já vêm voltando carregados de cano. Estão cansados? Vixe! É? Deixa eu entrar que eu vou tomar um banho. Madalena, qual foi o dia hoje? Foi mais ou menos. Quanto você acha que você colheu? Quatro toneladas. Quatro toneladas de cano. Agora me diga uma coisa, que coisa que você gostaria de comprar para você, agora que você queria comprar, mais depressa? Um tênis. Quanto custa um tênis? Doze mil. Doze mil? Dá para comprar com quatro toneladas de cano? Não, tenho que colher umas oito ainda. Umas oito? E quanto que é oito toneladas de cano? É muita cana? Ah, é um monte. Maior do que a minha casa. O tamanho da minha casa, mais ou menos. O Daniel, agora uma coisa. Você gostaria de aprender a cortar mais cano, a cortar mais depressa? Eu queria aprender que nem a Marta. Queria ser que nem a Marta. É. Marta é a última a chegar, porque seu talhão de cana fica mais longe. Marta tem dezoito anos e quase nunca sorri. Um pouco porque é tímida, mas um pouco também, porque já perdeu todos os dentes. Mesmo sem ter certeza de trabalho, o dia do Boia Fria começa muito cedo. São quatro e meia da manhã e a luz aqui na casa da Dona Rita já está acesa. Vamos entrar. Dona Rita mora com uma neta e duas bisnetas. Só ela trabalha na família. A essa hora, ela prepara o almoço, arroz, feijão e polenta. A senhora está confiando mesmo que vai ter serviço hoje? Eu estou confiando que hoje vai ter serviço. Por que? Prometer a senhora que hoje todo mundo trabalha? Prometer que hoje, ontem não levou, porque eu fui no ponto e não levou. Mas disse que hoje levava, então eu estou indo. Dona Rita, quantas vezes a senhora tem? Eu estou com 74 para 75. Quer dizer que a senhora está preparada mesmo para se tiver trabalho, a senhora vai durar o almoço. É, se tiver trabalho, eu vou trabalhar. Como é que fica parada esses tempos todos? 5 da manhã. Em pé, no ponto, Dona Rita espera. Todo mundo chega cedo. É a luta por uma vaga no caminhão. Uma correria. Mas o motorista vai logo avisando. Hoje só tem trabalho para 40. Não foi dessa vez não, Dona Rita? Não foi não. Agora não deu para ir nesse caminhão, não. Mas será que ainda vai aparecer mais caminhão aqui no sul? Ah, capaz que não vai vir mais, não. Agora os poés frias correm atrás dos caminhões. Quem não conseguiu aqui, vai tentar outra vez. No sindicato, a prefeitura mandou buscar gente para uma frente de trabalho. Mas são só 20 e só homens. O caminhão sai, as mulheres ficam. No rosto de Dona Rita, o desânimo. Agora ela já tem quase certeza. Não vai chegar à fazenda. Dona Rita passou a manhã na frente do sindicato. Não apareceu o trabalho. Meio dia. Dona Rita volta para casa. De mãos vazias. Amanhã, tudo recomeça. São 4h15 da manhã. Estamos em Barrinha, 30 quilômetros de Ribeirão Preto. Vamos acompanhar o dia de trabalho de Dona Guilmar. 50 anos, cortadora de cana. Para a mulher boia fria, o dia começa no fogão. Como é que é a senhora? Graças a Deus, pelejando. Lá voltando com a vida. Como é que está boa hoje? Está boa? Mais ou menos, né? O que é o cardápio hoje? O que a senhora vai levar para a nossa? Vou levar feijão, arroz, batadinha. Feijão? Feijão. Arroz. Dois. Batadinha. Batadinha. E isso aqui é um pedacinho de frango. Frango. Quantos anos a senhora está nesse serviço? 11, 12, 13 anos. 13 anos para a senhora para a cana? 13 anos. E já deu para fazer o pé de meia, não? Até hoje não deu para fazer nada, só para comer. Vamos fazer o seguinte, enquanto vai cozinhando a boia, que a senhora mostra o pessoal para a gente? A senhora apresenta lá? Estão tudo dormindo ainda, né? Eu chamo em cima da hora, né? compromise mesmo. Oh, sim, vai. Ixi, já veio para o cano. Civa, ah. Levanta. Está entrevistando. Levanta aqui. Ele vai trabalhar também não Guilherme? Estava trabalhando agora porque em Puribir trabalhar crianças de menor em Tonho não está trabalhando. Ele vai cortar a cana também. Cortava? Quantos anos ele está? Dez anos. Não, doze anos. Doze anos? Quer dizer, ao todo a senhora quantos filhos tem? Eu tenho três. Três filhos? Três filhos. Como é teu nome, companheiro? Simval. Simval? E você, quantos anos tem? Dezessete. E você está no quarto da cana faz tempo? Desde a idade de onze anos. Desde os onze anos de idade? É. Dona Guilmar não tem marido. Ela é a chefe da casa. Ela espera ganhar este mês cento e cinquenta mil cruzeiros. Trinta mil vão por aluguel e tem mais luz, gás e água. Na casa dela vivem mais duas moças, também cortadoras de cana, como quase todo mundo na cidade de Barrinha. Agora, Dona Guilmar reparte cuidadosamente a boia nas cinco marmitas. O pagamento do pessoal saiu ontem e, por isso, hoje tem mais comida. Mas nem sempre é assim. Tem dia em que a boia é só arroz e ovo. A vida é sempre essa. Do cortador de cana é essa mesmo. É duro, hein? É duro. Não tem um que pra falar que é mioco, é nadar, é só levantar de madrugada, sair pra roça. É soco de caminhão, é chuva, é sol na roça, entalma, bebe água quente. Tem dia que passa a ter sede na roça. A vida não é boa, não. De jeito nenhum a vida da roça não é boa. E por que a senhora escolheu essa vida, então? É porque não tem outro meio de a gente viver. A gente não tem outro meio. Mas na vida de Dona Guilmar, não há muito tempo pra conversa. Já está quase na hora do caminhão passar e ela corre pra se vestir. É um ritual demorado. A roupa do boia frio, inconfundível. São camisas, blusas, lenços, calça, saia, tudo junto. É pra proteger do frio, do sol e da cinza do canavial queimado. Antes de sair, Dona Guilmar não se esquece de passar as tarefas do dia ao menino caçula, que fica em casa. Olha, cuidado, você barra e limpa a casa, passa a pano. Cuidado com a minha horta, hein? Cuidado com a minha horta, aí ela com a mão das galinhas, não estragar a minha horta, hein? Aí tem um esterco que a mãe trouxe aí ontem. Não vai põe ela não, que você não sabe. Deixa que amanhã a mãe põe, hein? E às 5h10, Dona Guilmar e seu filho Simbal saem pra rosa. Lá não é rote não, Simbal. A viagem é longa e o caminhão, apertado. Neste aqui, vão mais de 60 trabalhadores. Até chegar no canavial é quase uma hora de viagem. A música no rádio ajuda a enganar o sono, passar o tempo. Tempo suficiente para os boias frias conversarem aqui dentro, enquanto o dia amanhece lá fora. Enfim, chegamos. Esta plantação é de uma usina, onde trabalham Dona Guilmar e os colegas dela. Você já se tem peito na sala? Você vai pegar agora 5 fileiras de cana pra derrubar. Pra cortar. E seu filho mais 5? Mais 5. Então são... 10 ruas. 10 ruas. É. E a senhora vai avançando até onde conseguir? Até parar. Antes de começar, todos amolam os facões. Quanto mais afiado, mais fácil cortar a cana. Agora já são 7h da manhã. Dona Guilmar e os seus companheiros aproveitam pra comer um pouco da boia, enquanto ainda está morna. Metade, ela vai guardar pra comer mais tarde. A 7h20 começa o trabalho. Este é o eito de Dona Guilmar. Até o fim do dia, ela vai derrubar toda esta cana. Três horas depois, sem parar nem um minuto, Dona Guilmar já tinha cortado tudo isso. E só depois de 4 horas de trabalho, é que Dona Guilmar parou para descansar. E foi direto comer o restante da boia. Dona Guilmar, quer dizer, a essa hora a comida a senhora fez de manhã, né? Quer dizer, agora são quase meio dia já, né? É. Mas já tá fria, né? Agora é a famosa boia fria, né? Agora é a hora da boia fria. E a senhora sente bem quando come comida assim? A gente não tá no conforto, né? Ao lado de Dona Guilmar, trabalhando junto com ela, nós encontramos Benedito Sérgio, o Té. Este menino de 15 anos, que corta a cana desde os 11. Té não tem pai e com o trabalho sustenta a família. Agora, conta uma coisa. Além de cortar a cana, além de trabalhar, o que mais você faz? Você estuda? Não. Por que que não estuda? De dia não pode estudar, de noite não tem gente. Tem dia que chega tarde. Você costuma trabalhar de que horas a que horas? Da sete às quatro e meia. Você gosta de música? Que música você gosta? Tipo de música? Michael Jackson. Michael Jackson? A música dele, né? Qual a música? Bilizinho e Lilia. O trabalho de Dona Guilmar já está chegando ao fim. São quatro e meia da tarde, ela está no canavial há nove horas. Junto com o Té, ela já cortou o equivalente a meio quilômetro de pés de cana enfileirados. Um atrás do outro. Trabalho que é uma rotina na vida desta boia fria. A senhora trabalha quantos dias por semana? Semana inteira, direto. Direto? Segunda sábado. E o domingo, não é bom? O domingo é bom, num ponto e no outro não é. Por que que não? Porque de domingo tem ropa pra lavar, tem casa pra limpar, tem tudo que fazer. A gente cansa mais do que na ropa. O que que a senhora espera da vida? Vou falar do Rio, eu não sei, não tô esperando mais nada não, porque... Já lutei tanto até agora e não possuí nada. O que que a senhora sente quando a senhora pensa nisso? Tem um desgosto da vida, né? Mas o que que vai fazer agora não adianta mais nada, né? Tá, mas a senhora ainda vai viver mais uns cinquenta anos. Ai, criei de espada e não quero não. Por que não? De homem livre, eu já lutei tanto na vida, ainda vou viver mais cinquenta anos pra frente. Não, 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 não. Só quero acabar de criar meus filhos, tá bom. Criar ele que tá com quinto, dezessete, criar outro que tá com doze. Nem chega de lutar. Qual seria a sua maior satisfação na vida? A gente tem tanto prazer na vida que não pode alcançar nenhum. Como é, Nônia? Parece que acabou. Já se fizemos. Por hoje é só? Eu acho que só porque lá embaixo também diz que tá terminando, né? Eu fiz um cálculo que a senhora cortou hoje aqui, dá mais ou menos umas seis paneladas. Tá bom? Se eu tiver seis, tá bom. É, a senhora vai ganhar mais ou menos uns dez mil cruzeiros. Vai ter que dividir com o menino, né? Cinco pra cada um. É. Tá bom? Fim de tarde. Hora de ir embora e descansar. Amanhã, como sempre faz, Dona Guilmar vai voltar ao canavial. Antes do sol. Tchau. 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 Tchau.